Salve, salve rapaziada! Hoje estamos sem a IBICAM, mas para falar com vocês sobre OBS Studio e nós iremos aqui, apesar de eu estar usando ele, vou clicar mais uma vez e ele vai abrir mais uma janela para que a gente possa estar aí dando um exemplo de configuração aqui para vocês em PCs que o processador é muito fraco eu estava gravando esses dias que o meu PC estava em manutenção, enquanto ele estava em manutenção eu estava gravando em um notebook da Intel Acelero X63000, se não me engano é X83000 eu fiz até vídeo desse notebook e o processador dele é Intel Acelero 1.58 se não me engano e considerado é muito fraco porque dia 2 duplo e 2 de RAM E qual foi o método que eu usei para estar aí conseguindo gravar uns vídeos, né? Já teve casos aí de eu estar fazendo até live, mas dependendo do que você vai fazer talvez não dê muito certo, né? Porque se você for extremar principalmente jogos pesados, né? Aí eu creio que aí vai escrachar muito, né? Não tem condição, né? Mas teve casos de eu estar fazendo live de Call of Duty 3 e conseguir, se não me engano, em uma plataforma roxinha que eu acho que eu consegui fazer Algumas pessoas que me conhecem já assistiram essa live, né? Eu vou dar uma confirmada e depois eu vou deixar o link aí para vocês verem Então, sem mais delongas, vamos falar sobre gravação de vídeo Com certeza você vai conseguir gravar com essa configuração Nós vamos aqui em configurações E nós vamos aqui, galera, em saída, né? Você vai chegar aqui, você vai se deparar com o modo simples E você vai mudar simplesmente para avançado Eu já trouxe configurações para PC fraco e pelo qual Hoje eu uso uma configuração de PC fraco Porém, no meu processador, suporta, né? Mas essa configuração é para PC ultra fraco É para PC que o processador é muito ruim, entendeu? Então vamos lá Nós vamos para gravação Mas vai servir também para transmissão Eu, geralmente, aqui eu gravo em 1900 Eu gravo em uma resolução base Na minha resolução base Ela é de 1280x720 A resolução do meu PC aqui Porém, eu quero entregar um vídeo nessa resolução 1920x1080 É possível? Sim, é possível Beleza? Mas, em redemissão na saída Você vai colocar a resolução padrão Da plataforma que você quer publicar o vídeo Mas, geralmente, nós estamos no YouTube E muitas pessoas irão se interessar Por 1280x720 Com certeza É o mais recomendável para quem vai postar no YouTube Ou na maioria das plataformas Você vai estar apostando nessa resolução Mesmo que você esteja na tela esticada Ah, eu estou na tela esticada Então, aqui, em vídeo Você vai colocar a resolução base A minha resolução base aqui Está sendo 1280x720 A sua pode ser 800x600 No meu caso, era 800x600 Naquele notebook Porém, na saída Você vai colocar 1280x720 Com relação ao vídeo que você quer entregar Mas, no caso de gravação aqui Você pode... No caso aqui, nos valores Também você pode diminuir o FPS No meu caso, eu coloquei em 20 De FPS Você coloca de 30 a 20 Mas, 30, acredito que você vai conseguir gravar Sem problema nenhum Sem esclachamento aqui em saída Mas, voltando lá em saída Que eu... A gente vai procurar primeiro aqui O codificador Você vai focar De mudar De simples para avançado E você vai procurar aqui Codificador E é aqui que está o segredo Você vai procurar KikSync HH2.64 Se tiver mais do que isso aqui Tiver mais opções Você vai escolher essa daqui Por quê? Nessa opção aqui Você vai estar usando Menos um processador Seu processador Ele vai ser usado em último caso No formato Eu coloco sempre MKV Que é um formato que dá menos erro Que dá menos bug Certo? E aqui no caso de Faixa de saída Eu coloco sempre em 1 e 2 Mas, você vai testando Hoje, geralmente No PC mais fraco É sempre colocar Uma faixa só Entendeu? Mas, eu coloco em 2 aqui Porque no caso Minha máquina aguenta Porém, naquela situação Também coloquei em 2 faixas E não tive nenhum problema Tá? Aí, galera Na parte mais complicada Aqui Que você deve prestar atenção É em alvo Em alvo Eu sempre deixei Balanced Em perfil Eu sempre deixei Em high E aqui eu consegui Gravar de boa Tá? E no intervalo de Keyframes Geralmente você coloca 2 aqui 2 aqui Tá? Vocês vão testando Aí, viu galera? Eu coloco 2 E consigo Gravar sem nenhum problema Entendeu? Então, eu vou colocar 2 aqui E aqui em CBR Vai deixar CBR mesmo Se tiver outra coisa Aqui Você coloca CBR Tá? E aqui em taxa de bits Aqui Vai ser de acordo Com o tamanho E a qualidade De vídeo Que você Quer entregar Você vai testando Mas eu coloquei Aqui de 2.500 Eu coloquei 1.000 1.000 Consegui gravar Entendeu? Melhorei a qualidade No Filmora No editor de vídeo Você pode melhorar A qualidade Entendeu? Mas eu coloquei aqui 1.000 E não tive nenhum problema De escrachamento Ok, rapaziada? Nesse PC Que eu estou aqui Pela qual Configuração Tá aí no comentário Fixado Desse PC Que eu estou gravando Nesse vídeo Essa configuração Não é ideal Essa configuração Ele fecha O OBS Ok? A configuração Que eu estou usando Eu fiz um vídeo Certo? Que vai servir Para alguns PCs fracos E por muitos Que são fracos Mas o processador É bom Entendeu? Mas no caso Aqui Dessa configuração Pela qual Estou apresentando A vocês Nesse vídeo É para PC Não está fraco Mesmo Está fraco Que o processador Não presta Entendeu? O processador é ruim É fraco Mesmo O PC Além de ter pouca memória De RAM Pouco de armazenamento Tem um processador Muito ruim Então É o caso Desse vídeo Que a gente está fazendo Tá? Então galera É Para não me esquecer Aqui em transmissão Você pode aplicar A mesma configuração Você pode ver Aqui em codificador Colocar aqui KinkSync Tá? E colocar em Redimensionar saída Você vai colocar O vídeo Que você quer entregar Tá? Ah Mas eu estou Em mil Eu estou em 512 Por 384 Esticada De 800 Por 600 Tem algum problema? Não tem problema Você vai deixar Sua tela esticada Porém Quando o vídeo Você for Assistir o vídeo Você vai mudar E colocar Quando você for Postar o vídeo Para ser bem claro Ele vai ser entregue Em 1280 Por 720 Eu aqui Eu prefiro Entregar em 1920 Por 1080 Por causa Desse configuração Do meu PC Rapaziada Ainda consigo Ter Esse luxo Aí Tá? E aqui Também Na gravação Na live Quer dizer A mesma coisa Sempre é 2 aqui 2 aqui No intervalo De creme Eu sempre usei Assim Mas você tem que observar Se não vai ter alguma diferença Se não vai ficar atrasado A transmissão E a mesma coisa A gravação Você vai observar As suas palavras Se não fica atrasado Aqui No taxa de bits Aí você tem que colocar De acordo com a sua internet Né rapaziada Aí você tem que analisar A sua internet Porque aqui Ele vai cobrar Sua internet Né No caso Da gravação Ele vai puxar Mais Do processamento Do armazenamento Aí Entendeu Quanto mais bits Se você tiver Aqui Vai ficar pesado No meu caso Eu coloco Em 40 Beleza Em 40 Debits 40 mil Quer dizer 40 mil Porque minha máquina Aguenta Mas Naquele notebook Eu só consegui Gravar Sem nenhum problema De escrachamento Sem queda Em mil Tá Em mil Consegui Gravar de boa Os vídeos De estambulgaz Textura estambulgaz Fazer uns vídeos Rápido Né E é isso Galera Essa é uma configuração Para processadores Fracos E muitos Computadores Muitos computadores Aí Não vai ter Essa opção De que que se Que vai soltar Só vai ter 2x64 Beleza Então aí No caso Você descarta Tá Aí você usa 2x64 Ou você usa O codificador De transmissão Mas eu acredito Para você Ter uma configuração Melhor Você vai usar 2x64 Nesse caso Nós temos vídeo Sobre 2x64 Computadores Que suportam 2x64 Computadores Que só tem Essa opção Entendeu Aí não tem Muito o que fazer Aí no caso Você tem que fazer Um upgrade Na sua máquina Certo Quando você for fechar Ele vai pedir Para salvar E você vai clicar Em sim Eu vou clicar Em não Porque eu estou Em outra configuração Entendeu Então rapaziada Se vocês gostaram Desse vídeo Deixa seu gostei Beleza Olha Eu estou gravando No OBS E ao mesmo tempo Eu estou Fazendo uma configuração Que abre duas abas O segredo é esse Compartilha com os teus amigos Aí galera Faça um teste Aí beleza Hoje mesmo Conheci pessoas Que tem um computador Tem um notebook Semelhante A esse que eu falei Para vocês É um X3000 Eu não sei Se não me engano Aqui é um X3000 É esse notebook Aqui galera X3000 Positivo X3000 Positivo É um Positivo estilo Galera Positivo estilo Tá Positivo Muito ruim mesmo Esse notebook A gente está positivo Muito ruim mesmo Mas eu consigo Gravar nele Aqui Esse positivo Aqui Ele é dois núcleos Dois RAM E um Processador Intel Acelero Aqui no caso Eu tinha que colocar Um micro SSD Fazer um upgrade Ficar legalzinho Mas sinceramente Se fosse eu compro Um notebook Desse aqui É melhor Você deixar pra lá Mas Naquela época Eu estava na promoção Todo mundo estava comprando Até eu comprei Há 10 anos atrás Mas é isso galera Tamo junto Um grande abraço E valeu